Vamos falar agora um pouquinho sobre literatura, sobre dica de leitura. A gente vive esse ano um momento bastante marcante da nossa história, são 60 anos do golpe civil e militar, e chega às livrarias essa obra que é essencial para quem quer entender melhor o papel da Petrobras durante esse período conturbado da nossa história. Eu vou conversar com a Lucy Praun, que é cientista social sobre esse livro, que chama Petrobras e Petroleiros na Ditadura, Trabalho, Repressão e Resistência. Lucy, um prazer te receber, tudo bem com você? Oi, Thalita, o prazer é meu, obrigada pelo convite, já estive antes no Bom Para Todos, então é um prazer retornar aqui ao programa. Prazer é nosso, Lucy. Queria que você começasse falando um pouquinho sobre o que se trata o livro, quais são esses detalhes que o livro busca trazer sobre essa relação, então, do que é a maior estatal do Brasil até hoje, e o que foram os anos de chumbo. Conta pra gente. Sim, essa é uma pesquisa que tem origem lá atrás, na Comissão Nacional da Verdade ainda, naquele momento a comissão tinha o poder de requisitar documentos das empresas, e naquela época ela pediu, está aí a capa do livro, ela solicitou que a Petrobras disponibilizasse os documentos que ela produziu no contexto da ditadura militar, e aí, naquele período, foram disponibilizados um conjunto de documentos, que foram digitalizados pelo Arquivo Nacional, e naquele período eu integrei a equipe de pesquisa do GT 13, que era um grupo de trabalho voltado à repressão aos trabalhadores, ao movimento sindical e aos trabalhadores. É desse GT, inclusive, que nasce o TAC, o Termo de Ajustamento de Conduta, da Volkswagen. O início das pesquisas sobre a Volkswagen estão ali nesse GT. Só que esses documentos que a Petrobras entrega nessa época, isso já ocorre ali em janeiro de 2013, já perto do período de funcionamento da Comissão Nacional da Verdade terminar, né? Então, era muita coisa e a gente avançou pouco naquele período. Aí agora, nesses últimos três anos, eu até me perdi já no tempo, acho que em 2021, se eu não me engano, com o TAC da Volkswagen, com o Termo de Ajustamento de Conduta, uma parcela desse valor do TAC foi direcionada para pesquisas. E essa verba foi parar lá no Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo. Aí se abriu um edital para se investigar dez empresas, entre elas estava lá a Petrobras, mas aí nós montamos uma equipe de pesquisa, de pessoas que já conheciam esses documentos, e, enfim, acabamos sendo selecionados e desenvolvemos a pesquisa nos últimos dois anos. O livro é o resultado da pesquisa. A pesquisa também alimenta o Ministério Público para um procedimento administrativo, que eu acho que já até, não sei se já virou um inquérito civil, um inquérito civil, e ele conta um pouco dessa trajetória, de como essa empresa, que é uma empresa estratégica, e é tida, assim, dessa forma, como estratégica para o desenvolvimento do país e para os militares, como ela, a partir do golpe de 64, passa a integrar um sistema de vigilância, de monitoramento, de perseguição dos trabalhadores, bastante sofisticado e permanente, não é um sistema de repressão pontual. Algo aconteceu ali em 64, no golpe, depois se dissolveu, não, ao contrário. O que a pesquisa demonstra é que, num primeiro momento, em 64, os militares, em acordo com a direção da empresa, organizam uma comissão geral de investigações que investiga, que foi parte de uma lista de 3 mil suspeitos, numa empresa que tinha 36 mil, cerca de 36 mil trabalhadores nessa época, ou seja, quase 10% das pessoas são convertidas em suspeitas de envolvimento em atividades ditas subversivas, e disso se abrem, se desdobram 1.500 inquéritos, e daí demissões, nos primeiros seis meses da Petrobras, algo em torno de mais de 500 demissões, e com relatos de tortura dentro das unidades da empresa, prisão. Então, a pesquisa usou tanto de fonte documental como de entrevistas com trabalhadores que vivenciaram essa época. E eles vão relatando, a gente tem relatos de pelo menos dois locais onde aconteciam prisões e torturas dentro da empresa, um em Duque de Caxias, na fábrica de borrachas, e outro na unidade da Bahia, em Mataripe, num alojamento que ficou conhecido como alojamento 200, e uma coveta também, nesse lugar, onde os petroleiros eram colocados, presos e levados para o presídio em Salvador. Então, são muitos os relatos, a gente poderia ficar umas 10 horas aqui conversando para dar detalhes disso, mas a questão importante é que, passados esses primeiros seis meses, essa estrutura de repressão, que inicialmente é temporária, é para, na linguagem dos militares, fazer uma limpeza dentro da empresa, ou seja, demitir sindicalista, ativista ou qualquer opositor ao regime, ela se consolida e se torna permanente. Primeiro ela tem o nome de CIP, e depois ela passa a ser conhecida como DIVIM, divisão de informações e vigilância da empresa, e isso perdura até os anos 90, ela muda de nome em algumas estruturações, a sigla permanece a mesma, mas há uma mudança no nome dela, mas o objetivo é o mesmo, é uma estrutura financiada, tem orçamento próprio, ela chega a ter uma sala contratada no Rio de Janeiro, fora das dependências da Petrobras, e a justificativa para o aluguel dessa sala, para o funcionamento da DIVIM, é de que os agentes da repressão não podiam transitar no prédio da Petrobras, então eles tinham que ter um lugar reservado para atuar, então imagina, e a Petrobras vira uma espécie de modelo de sistema de repressão para outras empresas, por exemplo, esse acervo que eu te falei, Thalita, parte dele são 130, mais de 130 mil fichas de trabalhadoras, todos investigados, algumas fichas você vai encontrar só uma folha, duas, nada consta, mas outras têm verdadeiros dossiês sobre os trabalhadores, a pesquisa localiza também perseguição a trabalhadores homossexuais, que são impedidos de assumir cargos de chefia, ou até mesmo de serem contratados, a Petrobras não investiga só os seus trabalhadores, investiga das prestadoras de serviços também, participa de operações das forças armadas, então, enfim, é uma quantidade de ações entrelaçadas aí nesse período que a gente tenta relatar um pouco nesse livro. O que é muito interessante, porque a gente não faz ideia, né, desse grau de repressão dentro da estatal, eu pelo menos não conhecia, não tinha conhecimento nenhum. vocês trabalham muito com documentos e com depoimentos, você citou, né, inclusive, por conta desse departamento ter funcionado até os anos 90, praticamente, então, assim, é muito recente, eu imagino que vocês tenham coisa muito recente, depoimentos muito recentes, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse material, justamente. A gente, na verdade, entrevistou, primeiro priorizou a geração de 64, né, porque são trabalhadores já idosos, né, e, assim, parte deles muito interessante, muito ativa, organizados nas associações de anistiados, né, que ressignificou, inclusive, esse momento difícil da vida deles, né, e da família deles, então, a importância dessa organização coletiva é muito evidente na conversa com eles, e que nos ajudaram a entender um pouco esse processo de 64. Esses trabalhadores de 64, uma parte deles vivenciou 68 também, que é outro elemento da pesquisa que eu, assim, fiquei bem fascinada de mergulhar nela, porque quando a gente fala de 68, a gente sempre lembra das greves de Osasco, de contagem, né, e das mobilizações estudantis, né, da passeata dos 100 mil, né, algumas atividades estudantis. Mas há ali no país um conjunto de categorias se organizando nesse período, né, tentando reagir ao arrocho salarial, à política econômica da ditadura, e a ditadura em si, né, retomar seus sindicatos, e esse pessoal se reorganiza ali, a partir de 67, a gente já vai observando nos documentos essa reorganização. Eu digo a você nos documentos, porque para além do depoimento dos trabalhadores, a gente encontra nos documentos, adivinha, dizendo que há uma rearticulação do movimento sindical, que é necessário ter atenção a isso, então eles, a gente vai notando o monitoramento ali também, o que desemboca, inclusive no caso dos petroleiros, na tentativa de construir uma federação livre, nacional dos petroleiros, em 68, e também desencadear uma greve. E é interessante que uma das pautas da greve nacional é a dissolução da DIVIM, dessa estrutura repressiva dentro da Petrobras. Depois disso, a gente conhece bem essa história, vem o AI-5, mas é possível identificar, na década de 70, esses trabalhadores também se mobilizando, a gente também entrevistou gente que vivenciou o período dos anos 70, tentando reorganizar o movimento sindical e fazendo greve de fome. Greve de fome nessa época é evitar e almoçar no refeitório como forma de protesto, ou seja, como que mesmo em contextos muito repressivos, os trabalhadores vão buscando formas de resistir. E a greve de 1983, que é uma greve ali já no final da ditadura militar, extremamente reprimida, que não consegue abranger a categoria como um todo, ela acontece basicamente em Paulínia e Matarip, em Salvador, na refinaria de Salvador, na Lando Fualves, mas que também tem ali focos de organização dela no Rio de Janeiro e repressão a trabalhadores no Rio de Janeiro, demitidos, inclusive, em razão da greve. É uma lista enorme de demissões, tem uma associação de anistiados de 83, que é ali esse processo de repressão muito intenso a esses trabalhadores. O livro pega também um aspecto que talvez... Vários aspectos, eu não vou conseguir falar de tudo, evidentemente, mas eu queria citar dois, que é a atuação da Petrobras fora dos muros da Petrobras. Uma delas em relação ao incêndio de Vila Socor, que é um incêndio que também acontece ali no finalzinho da ditadura, numa comunidade, uma favela que se constitui desde a década de 70, no entorno da refinaria de Cubatão. É bem interessante, porque a gente achou uma lista de um levantamento sociodemográfico feito pela prefeitura na década de 70, e eu comecei a buscar os nomes. Alguns dos trabalhadores que moravam na favela prestavam serviços na refinaria. Então, há uma ligação ali desse processo de urbanização brasileiro e de como ele também se vale desses segmentos da classe trabalhadora mais palperizados na atividade laboral. E essa favela se constitui em cima dos dutos da Petrobras. E há uma explosão desse duto que põe fogo na favela como um todo, e toda uma controvérsia em relação à quantidade de mortes, e claramente com uma responsabilidade da empresa na medida em que a favela está organizada em cima dos dutos da empresa, e havia questões de manutenção desses dutos também, que são relatadas no inquérito que a gente teve acesso. O outro elemento que eu queria ressaltar, Thalita, é a ação dessa empresa nas terras indígenas. A gente teve a oportunidade de trazer para a pesquisa um recorte dessa atuação, ela é muito mais ampla do que a gente pôde abarcar na pesquisa, com a participação de dois colegas, um é um colega meu da Universidade Federal do Acre, o Marcos, e o outro é o Vitor, que é um funcionário da FUNAI. Depois que a gente já tinha tido o projeto aprovado, conversando com o Marcos, o Marcos disse, olha, vamos incorporar a questão indígena, a gente tem como fazer isso, o Vitor está estudando isso, e a gente trouxe para a pesquisa do Vitor, com a contribuição do Marcos, que é antropólogo. E aí também, novamente, está colocado esse projeto de desenvolvimento que atua nas áreas indígenas ou em todas as áreas do país, não se preocupando com a preservação ambiental e com as pessoas que ali moram, com os modos de vida que estão constituídos ali. Então, há um capítulo no livro que relata essa atuação da Petrobras, especificamente no Vale do Javari, que é aquela região onde o Dom e o Bruno foram assassinados. O Marcos, inclusive, é cunhado do Bruno, o Bruno tinha iniciado essa pesquisa, e o Vitor Herda, parte das entrevistas feitas pelo Bruno, e que são cedidas à nossa pesquisa como um todo. Compõe um dos capítulos desse livro. Interessantíssimo. É como vocês colocam, é um livro essencial para se entender, de fato, essas relações e o que foi a Petrobras durante esses anos da ditadura civil-militar. Que bacana. Está disponível já a editoria Boitempo, Petrobras e Petroleiros na Ditadura, Trabalho, Repressão e Resistência. Lucia, agradeço demais a sua participação aqui com a gente. Vamos marcar outras conversas, porque acho que a gente pode explorar melhor, de fato, essas temáticas que você traz aqui para a gente, que são muito interessantes. Acho que dá para a gente explorar melhor, viu? Mas agradeço. Um abraço para você. Até uma próxima. Eu que te agradeço, Thalita, e digo que sim, tem muito o que explorar, porque a pesquisa da Petrobras mostra que esse tipo de atuação não era só da Petrobras, mas sim do conjunto, de um conjunto de empresas, que se articulavam em comunidades de informação, que trocavam listas sujas sobre seus trabalhadores. Então, enfim, obrigada pela oportunidade de divulgar a pesquisa e a gente está aí para continuar a conversa. Agradeço demais. Lucinha, um abraço para você. É isso, dá para a gente explorar muito mais, passar a entender. É sempre bom passar essa nossa história ali, conhecer melhor o que foram esses anos de ditadura e todos os braços dessa ditadura, inclusive nas estatais.